Olá rapaziada beleza aqui é o maicon trazendo mais um gameplay para vocês né causado a caçada game aqui que eu fiz na feira infelizmente eu tive que gravar o alto separado porque momento de eleição vocês sabem como é que tá né e a galera toda sem máscara velho incrível então eu não ia me expor tirar minha máscara que todo mundo sem máscara velho foi incrível essa feira foi ainda mais engraçado que o que o negócio de eleição aí né teve uma candidata perfeita que tava lá na feira lá e tava tropinha dela toda sem máscara lá é uma bosta então eu não pude tirar ali a marca para gravar e eu também não vou me expor também que eu tô me cuidando em relação ao coronavírus galera caçada game já peço que você deixa o like tamo junto muito obrigado acompanhe também na descrição galera nós pegamos controles lá certo pegamos controles lá de 360 correto estavam bem sujos bem zoado mas a gente vai estar fazendo a moral lotão o cara tava lá cheguei lá o cara tinha um cara lá com a camisa da sony lá querendo comprar o controle de 360 segurei um controle pa segurei outro e falei assim fiquei olhando pra cadeirinho pa como que diz vai comprar irmão aí eu falei na casa vendedor vou arrematar o lote e já tirei o cara de jogada beleza na feira ali por ali achamos o controle também de ps3 galera só que o cara tava querendo 10 reais era um controle de xingling de ps3 não curti assim a aparência dele né de comprar com o xingling de ps3 eu não compro não se for os notos eu arrisco mas xingling se fosse cinco até levar mas dez ainda não deixei passar batido já com o lote em mão e mostrando comprei alguns controles ver essas paradinhas também né eu não pude gravar como a gente falei né tá muito complicado gravar na feira com essa pandemia aí o pessoal não tá mais usando a máscara pessoal não tá se prevenindo então é foda acaba que eu fico preocupado né porque porque eu não quero morrer galera eu gosto muito da minha vida então tô sempre aí com proteção álcool em gel na mão pá limpando a mão com a máscara troca a máscara de 3 em 3 horas 2 horas sempre que eu posso e esse aí trazendo mais um vídeo pra você não esquece de deixar o like e vamos aí ver os itens da caçada só rapaziada agora para finalizar o nosso vídeo aí né tá aqui na bancada de limpeza vamos mostrar os itens da caçada na galera vou ter tudo nessa bolsa aqui para facilitar né que ele vem na mochila né então galera primeiramente vou mostrar aqui o jogo ali por speed né é um jogo original certo atrás tem um código não vou mostrar tá galera então dois cd está em bom estado do sede eu vou estar trocando essa capinha por uma capinha diferente correto tá isso foi esse vídeo underground a gente jogou muito aqui no ps2 né aqui atrás tem um código aqui original para pc um jogo legal para coleção fazer a limpeza depois dele certo e também nós temos aqui um jogo alert né ou comand assalti né tá aqui de pc também originais também vou estar limpando a capinha né e reformando eles beleza mas vamos aos itens aqui vou mostrar para ver até que tá aparecendo aqui um controle aqui né vê esse nintendo aqui né 8 bits aqui um clone e tá com algum problema na tampa então porque não tá abrindo não vai ver porque né ele aceita aquela que tinha de 64 filhos né então e a néz famosa néza eu não tenho controle dele mais eu acho que eu consigo mais controle dele só deixei completo ele lembra muito ps1 baby né galera né ele branquinho né olha que legal beleza vou botando aqui também veio uma tampinha também com aquele kit aquela embalagem de plástico joguei fora porque ela foi criar volume na mochila certo então a embalagem de um kit charge vem dentro certo aquela tampinha do xbox muito utilizável vamos começar pelos controles né galera vem o controle de master system aquela série evolution vocês podem ver excelente bonito pra caramba correto não tem o logo da da cega nem da tectoy quer dizer é bem né bem neutro mas até que o controle bom galera eu vou tá limpando consertando e testando né então é bem interessante na cor azul né certo eu vou tá consertando isso aqui limpando para dar limpa deixa eu só arrumar aqui e colocando aqui na ordem para a gente não não perder beleza galera vem o controle elite né ver o controle do xbox 360 versão elite esse controle tem muito raro achar hoje em dia correto testei o controle tá funcionando né tá funcionando e tá bem limpinho vocês podem ver ó tá funcionando o o essa borrachinha eu acho que ela se desfeira galera não tá com cara de ser usada aqui tá bem durinho analógico então tem cara que a borrachinha ó tá se desfazendo né é borracha praticamente igual a nossa pele né então com o tempo eu vou tá fazendo tá vendo então elite controle raro não tinha na minha coleção agora tem tá ver o controle também arte isso também é uma coisa borrachinha tá se desfazendo também deve ser a idade do controle né mas de qualquer forma tá em bom estado vou tá limpando esse controle correto tá limpando certo deixa aqui também um outro controle também de 360 correto esse é com filho mas tá faltando aqui a ponta que que transforma usb mas é facilmente adaptável só cortar aqui e ligar os quatro pontos certinho lá e já dá para colocar esse é uma versão da game stop né quer dizer eu acho que essa linha que vem essa linha de nada da amazon é aquela aquele site de venda amazon eu já vi controle desse na amazon por isso que eu tô falando eu não sei se alguma agora alguma importadora trouxe começou a vender aqui é a primeira vez que eu vejo esse controle aqui no brasil certo então é até interessante que dentro tem um logo de plástico lá dentro mas dá para ver que de plástico é papel né achei interessante aparentemente tá funcionando legal não sei por esse detalhe dos analógicos que precisa dar uma uma reformada se ele tiver função conseguir botar para funcionar eu vou trocar esse analógico botar analógico novo correto reformar tem uma saída de p2 aqui ó acho que é p2 para microfone bem interessante então eu vou deixar aqui bem do lado correto e também veio uma fonte de ps1 piratotex né vou deixar aqui também veio o controle da na visio os botões estão afundados aqui do motivo eu vou voltar reformando testando correto muito gostoso muito gostoso estava jogando outro dia no outro controle que eu peguei da caçada 8 bits vou deixar a inscrição a caçada que eu só peguei videogame 8 bits numa caçada beleza muito foda então tá aí outro outro controle da coleção correto arrumadinho vem um controle que parece um cone de super nintendo mas é daqueles videogame de 8 bits né 8 bits correto aí está desmontado vou estar testando ele eu não sei se ele é compatível com o 8 bits que ele é a entradinha parecida com o do mega drive mas não sei se é isso aqui eu acho que eu não vou poder testar agora que eu não tenho esse aparelho aqui correto e para finalizar galera vem mais um controle de 360 né vejo uma coisa branco arcade antigo modelo antigo muito bom esse controle eu tenho até hoje tudo o meu primeiro 360 o resto aqui é minha chave que eu estava fazendo um negócio na rua beleza então galera para finalizar para finalizar a caçada foi esse controle foram três controles sem fio do 360 um controle de fio 360 um controle de 8 bits naquilo da na visão da na com né muito bom esse controle confortável um de master system um clone de 8 bits dois jogos de pc originais e um clonizinho de controle do super fazendo para que eles foram chinês então totalizando mas quando você gastou mano eu gastei 60 prata essa parada toda e vou falar para vocês os controles eu já testei esses três controles já testei né o próprio xbox lá já testei só que estão muito imundo muito mundo mesmo então vou tá fazendo a limpeza deles correto finalizar ele bonito e já vou começar a fazer os testes já e gravar os testes para separar para vocês para não ficar muito grande entendeu então como eu falei para você já vou fazer a limpeza então água lá para a busca e ó o outro troca do que você vai fazer o primeiro já então nos vemos em um segundo vídeo que ela já limpeza e teste desses três controles aqui beleza galera então deixa o like aí é novo no canal seja bem-vindo ao canal o general dos games aqui não só joga não tá galera aqui joga demais beleza contém com a nossa playlist no canal seja bem-vindo deixa o like que estamos juntos galera vai ter mais jogada vai ter mais jogada ah mas para quem serve esse controle só para 360? galera esses controles de 360 eles servem para quem não sabe segredinho que segredinho esse é para jogar no pc e também você consegue jogar no xbox one via streaming o que é que você faz você faz um dos 10 para não só esse controle qualquer controle que você colocar no Windows 10 né mano então você você acaba tendo controles extras no xbox one também né então é isso aí galera vou acabar de fazer limpeza todos juntos valeu fui então é isso aí Obrigado.